Bora visitar Penedo, junto com Cassinha, isso é que deu, bora, bora. Iniciando mais uma semana, graças a Deus, né, meu povo, que Deus aí nos conceda uma ótima semana de sabedoria, né, pra gente possa vencer cada dia aí com muita sabedoria, né, com coragem. Eu tiro, eu começo a dizer por mim, viu, porque a gente tem sabedoria a Deus pra vencer cada dia, pra vencer a dificuldade que aparece, os problemas, as situações difíceis, né, porque aí sem Deus a gente fica mais difícil aí de vencer, viu. Então, ótima semana pra vocês, Deus no comando, a gente vai se falando aqui durante esta semana, viu. E eu tô aqui, hoje eu vim cedo, porque a menina fazia quase uns oito dias que não aparecia no salão, é, por aí. Tanta correria, mas aí deu tudo certo, e hoje eu vim dar só, né, lá, marido, covô, fez uma hidratação e já tô aqui, pronta pra ir no comércio, né. Fazer o que lá, minha gente, é, gachar dinheiro, vou nada, amigo, olha, vou gachar dinheiro, ó. Ó aqui, ó, Carlinhos com a Madalena. Gente, a caneca é uma delícia, olha pra tomar um cafezinho quentinho. Cafézinho quentinho, né. Minha cidade tá um frio. No friozinho de Bauru, hein. Nossa, tá frio o Bauru, você acredita? Ah, acredito. Então eu vou levar umas aqui. Gente, tô aqui louquinha no meio das caneca aqui, da, como que você chama mesmo? Da Cassinha. Da Cassinha e da Madalena, ó. É tanto bonito que eu nem sei qual que eu vou levar, ó. Olha que lindo. Olha aqui onde tá a família inteira também. Eu vim aqui hoje, né, não é, pessoal? Você já tava. Nós já temos aonde dormir. Olha que beleza. E essa pessoa, essa alegria maravilhosa, esse pessoal aqui que veio de Bauru, minha gente, São Paulo. Vocês que vêm aqui pra Peleto, gente, passe na Madalena. Vai levar sua caneta, viu? É, já vai levar sua canequinha. E vem se hospedar também na Casa Misteriosa. Na Casa Misteriosa. Agora eu já sei. Eu já sei onde é. Se eu quiser. Gente, como eu vinha pra cá. E eu amo elas. Amo os stories delas. E essa aqui, que é uma boa empreendedora, que ela tá começando. Com certeza. E eu desejo tudo de bom pra ela. Eu trouxe um presentinho. Olha, galera. É meu último trabalho lá no YouTube, Crochê Terapia com Márcia Mandotti. Que legal, minha gente. E tá lá também, quem quiser ver, vai lá no meu bio, lá no arroba Márcia Mandotti, que vocês vão ver todos os meus trabalhos. E incentivar as agressivas, o presentinho pra ela. É a bolsa que ela trouxe pra mim, de Bauru, que ela mesmo faz. E aí, você virou ela, né? Vão lá no canal dela no YouTube. Eu vou deixar aqui o arroba dela, que vocês vão lá e vão acompanhar tudo, viu? Olha só. Aqui de Penedo, fazer bolsas pra vender. Né, colega? Aqui tem um trabalho muito legal, né? Dessa parte de artesanato. Então, é muito bom, viu? Então, vão lá. Arroba Márcia Mandotti. Vão. Que vocês vão amar. Pronto, a sua gente. E fazer bolsas. E aqui, eu fiz duas. Essa aqui é aquela alça que eu fiz. Com aquela linha fininha. E que tem aqui os dois compartimentos. Aqui, ó. Olha, você carrega seu celular. Olha, o celular. Vai tomar chupe lá perto do rosto. E o presentinho dela, né? Vou mostrar pra vocês. É meu último trabalho no YouTube. É do vídeo que eu mostrei. Vai, vou mostrar aí. E ela... Você quer que eu abro pra vocês? É, vai segurando aqui. É aquela bolsa, gente. De fio náutico. Que eu... É bolsa. Eu já tô até vendo um look que eu tenho ali. Dá certinho com ela. Óbvio. Ah, dá certinho com essa bolsinha aqui pra me arrasar por aí. Olha só. Da Márcia. Então, você corre lá no YouTube. Aí, no Instagram dela. Do rio. Olha só. Por que que eu não tô aqui? Olha eu morando aqui, minha filha. Que babado que ia ser. Vem passar uns dias aqui, pendendo. Olha que eu venho, hein? Não convida que eu venho. Olha aqui, ó. Gente, é uma qualidade, viu? Eu quero ver você passeando o caminhão lá, tá? Vocês vão adorar. E eu quero ver essa mulher linda, maravilhosa aqui, ó. Ah, já sei. Ela é chique, viu, gente? Ela é chique. Menina, eu já tenho um look pra usar com essa bolsa. Sério, já tenho. Eu vou querer ver. Você tira foto. Já, eu vou tirar foto. Marca eu lá. Tá vendo aí, galera? Gente, quem é aqui de Penedo, vamos fazer bolsa. Os turistas tá tudo lá embaixo. O biazinho de turista. Corre pra cá, o churista daí. Vem pra cá pegar lembrancinha da vida. E a gente é blogueira, viu? Blogueirés, mas quem fala é ela, quem desenrolar é ela. E tá aí ocupando a mente. E é isso. Não tem ideia pra gente fazer as coisas. É só querer, poder e a luta, viu? Parabéns, viu, Marcia? Para que outras mulheres se sentirem aí. A traga aí. A gente tá com você, viu? Com certeza. E você que ficou curioso pra saber do trabalho da Marcia, deixa aí o chagrão dela pra você correr lá, se informar. Saber do canal dela no YouTube. Olha a gente, por isso que eu falo, não tem idade. Olha a gente, quando a gente quer... Falei pra gente, se eu morasse aqui, eu seria o babado aqui. Foi um prazer te receber. Você foi o neto, o esposo de Bauru. Minha gente, que saudade de tu. Ai, beijo um pouco de tu também, que é tudo ali uns próximos uns dos outros. É tudo pertinho. É tudo bem pertinho. E logo, logo eu estarei aí visitando. E foi um prazer. Prazer foi meu. Prazer. É isso mesmo. Beijo, obrigada pela presença, viu? De vocês. Eu amei, amei de verdade. Eu amei. Foi um prazer ter vocês aqui. Já foram visitar o centro histórico? Já. Mas volta um pedacinho ainda. Ah, pronto. Vamos visitar, né? Almoçar agora. Almoçar, né? Que é bom almoçar, né? Pra poder fazer aquela viagem por aqui hoje, viu? Gente, tô na casa da Madalena, dessa figura aqui, gente. Aparece, quer viajar? Vem pra cá. Vem pra cá, viu? Vem. Agora eu venho pra pensão dela. Pronto, ela vem. A próxima vez ela já vem pra se hospedar na minha pensão. Com certeza. Ela já sabe onde eu estou aqui, né? Pra você, turista. Acabei de atender um pessoal agora de Fortaleza. Que eu tô vendendo as xícaras, né? Da vila, que representa aí o café da mamãe. Desde o início, a ligação dos dois juntos, que foi o café, a xícara. Então, tem essa novidade que eu vou mostrar pra vocês aqui. Agora, os novos que estão chegando também. Chegou na vila. Encontra a lembrancinha, sim, aqui na casa da Amadá. A lembrancinha da xícara. E aí, eu acabei de atender o pessoal que eu tava falando há pouco. Sejam todos bem-vindos. Vocês aí que estão chegando, né? Aí, enviado pelo nosso querido Carrinhos Maia. Obrigada a todos que estão chegando por aqui. E aí, por aqui, vocês vão encontrar, sim, muita novidade. O serviço que eu, Cassinha, tô prestes, só passou por aqui também. Brasil, Bauru, São Paulo, Santos. Então, essa semana aí foi... Graças a Deus, tô passando gente aí, né? Sempre tem gente... Olha, com a figurante. Aí, tem a... Amor de mãe, né? Tudo certo, nada errado. Que é a frase aí da figur. Ela tá me ajudando a guardar. Coloca aí nesse lugarzinho. Entendeu? Então, você, turista, que vem... Também organizando depois de a venda. E mamãe aqui também me ajudando, né, mãe? Olha só, ela tá aqui. Vai guardar lá na prateleira. Essa dela, ó. Que é a Madalena, meu café, do Carrinhos Maia. E essa dela com a Rose. Mãe, vire pro povo ver, ó. Frase, ó. No verso, todas. Aqui, ó. Não confia em Madalena. A mamãe fala, não confia nele, né, mãe? Como é? Mas não confia. Não confia nele que ela fala. Vem de fora. Tá me ajudando a mandar a guardar ali. Que vem de fora, passando pela vila. Vai encontrar assim aqui, olha só. Ali em cima, eu deixo as caixas. Onde eu, né, eu guardo a xícara. Pra facilitar. Essas são viradas, por quê? Pra mostrar pro povo que todas elas têm uma... Vou mostrar aqui no detalhe pra vocês, ó. Tem essa do Lucas. Carlinhos, Paulo. Aqui essa de mamãe. Essa de mamãe é a frase que tá no verso é essa, ó. A ceia de café de Madar. Essa que tá o Lucas. Aqui. Essa aqui é a verdadeira amizade. Sempre prevalece. Aqui tem os divos, né? Essa daqui é. Essa aqui é os divos. Que é essa daqui. Então, aqui tem muito, olha só. Muita opção mesmo pra você que estiver passando pela vila, né? Vim com seus sonhos, tá? É essa aí a dica que eu dou pra vocês. Aqui, ó. A família dele. Aqui, ó. Madalena, meu café. E aqui, eles... Lá em cima. Ele e aqui. É na casa de Madar. Né, minha gente? Na casa... Ó, essa aqui também é a do Marinho. Ó, e acredita, colega, essa. Aquela frase dele. Acredita, colega. Sempre acredito nos seus sonhos. Mesmo que pareça impossível. Acredita. No meu, já deixo algumas caixas aqui já da reserva, né? Porque aí facilita pra mim aí quando o pessoal chega, viu? Pois é. Então, é isso. Passou por aqui. E aqui já passou pessoal da Alemanha, né? Brasileiro que mora na Alemanha, que mora na Suíça. E aí, passaram por aqui e levaram a sua lembrancinha aí. A nossa vila também. Além. Mundo. Olha essa só. Ai, meu Deus. Essas aqui são as melhores. Olha a cara dele, olha. A cara dele é a mamãe, olha. E aí, aqui é que todos nós... E tá aí, mostrei pra vocês. Essa é uma parte do serviço que eu tô prestando aqui na vila, viu? Então, passou pela vila. Tem lembrancinha aí, né? Pra vocês estarem levando, é? Ou seja, lá pra casa de vocês pra tomar aquele cafezinho. Aqui nós temos. Tá certo? E o segundo serviço, já vou falar pra vocês. Qual é? Aí, meu pai. Rá, 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 rá. Rá. Como vocês viram aí que eu, né? De aquela... Mostrei tudo aí. Essa parte, né? Esse é um dos serviços, né? Que eu tô prestando aqui a vocês turistas que vêm de fora. Que vêm passando pela nossa vila. Que quer levar aquela lembrancinha. Não vai deixar de lembrar. Porque aí é só me chamar aqui. Bater casinha. Quero caneca. E aí, eu saio, te atendo. E você segue a sua lembrancinha, viu? Direto da vila pra sua casa. Agora, vamos, né? Ao outro serviço. Que é, né? A hospeda casinha. Deixa eu explicar pra vocês. Os novos que estão chegando aqui. Porque eu já até gravei essa semana lá. Mostrei tudo pro pessoal. Mas aí, eu vou tirar outro dia. Pros novos que estão chegando. E vou lá filmar. Se reunir com os amigos. Pra conhecer Penedo. Pra conhecer a vila. Passar um final de semana. Pra passar mais dias. E aí, é só me dar um oi. Me procurar. Que eu vou deixar aqui os contatos. Pra informação. Tem um oi. Mostrar tudo pra vocês. Né? Todos os ambientes da casa. Toda a casa. Pra vocês aí, né? Terem uma noção de como é o espaço. De como é a casa. E aí, se você quer vir pra cá. Passear com sua família. Com seu grupo de amigos. E é isso aí. Vou tirar outro dia. Já mostrei tudo lá. Mas vou tirar outro dia. Pros novos, né? Que não conhecem. Pra gravar na casa. Pra vocês conhecerem bem o espaço. E aí, né? De repente, vocês desejarem aí. Poder conhecer Penedo. Conhecer a vila. Eu recebi uns dois dias aí. Atrás de uma família. Que ela veio. Ela aqui de Alagoas, né? De Pilar. E a filha mora fora do Brasil. E aí, veio visitar o Brasil. E passear com a família. E vieram aqui na vila. Conheceram o Penedo. E ficaram hospedados aí. Na minha casa. Bastante. A sua estadia aqui em Penedo. Eu vou deixar o Instagram. Né? Da. Do hospeda. Que aí, você. Vão ter todas as informações. Estou postando foto aos poucos lá. Vou deixar. E ficar. Né? Mais tempo. Aí, vocês. Têm essa opção, viu? O hospeda Cassinha aí. Tá esperando você. Né? Que vem de fora. Pra poder. Tá próximo, né? Mais próximo aqui da nossa vila. E poder aproveitar. E recebendo essa figura hoje. Minha gente, ele tá emocionado, né? Eu não tô nem acreditando que eu tô com a Cassinha. Eu não tô acreditando que eu tô com a Madalena. Ô, meu Deus. Ele mora. É de Palmeira dos Índios, né, amigo? Sou de Palmeira dos Índios. E mora há muito tempo. Em Guarujá, São Paulo. Em Guarujá, São Paulo. E acompanha o Maia desde quando começou, né? Aqui na vila. E aí, acompanhando aí a turma toda. E agora ele tá aqui com a esposa. Tá de férias com a esposa. Parece que eu tô vivendo um sonho. Um sonho aqui que eu não tô acreditando. E ele tá aqui emocionado aí. Não tô acreditando. Dentro do cenário, né? Que só costumava ver pelo celular, né, amigo? Pelo Instagram. Só via pelo Instagram. Pelo Instagram. Dentro daquele cenário todo aqui. Eu acho que deve ser mesmo uma coisa incrível. Não dá nem pra acreditar. Não dá pra acreditar que ele tá aqui. Ele tá emocionado. Eu tô vendo a realidade. E aí, não é um sonho, não. Isso aqui é real. E ele tá vendo agora a gente. Tá vendo a vila. Aí ele fala, não, meu Deus. Agora é real. É a branca. Agora eu tô vendo. A branca. Só via pelo Instagram. É. Aí agora tá falando, não, é real. Realmente eu tô aqui. É aqui, é real. Eu tô na vila. É real, entendeu? Essa aqui é a esposa do Maurício também. Lá mora no Guarujá, né, amiga? Sim. Lá no litoral de São Paulo. Tá frio por lá? Lá tá muito frio. Imagino, né, amiga? Frio é frio mesmo por lá, viu? Saudade. Qualquer dia eu vou por lá. Tô por lá de São Paulo já. É assim, durante o ano eu tiro um dia, pelo menos, ou um mês pra poder passar 15 dias que eu amo. Vai lá que você vai ser recebida super bem. Eu vou lá. Tem onde ficar, tem onde ter tudo. E vocês, quando virem com mais tempo, venham pra cá, venham com a família, venham fiquem na minha casa. Se você nos pede, fiquem um dia aí. Oh, felicidade. Conhecendo mais Penedo, mais Alagoas, viu? Muito gostoso. Ah, eu me reconheci a você, viu? Essa família aí que Deus abençoe. Obrigada aí pelo carinho que isso não tem preço. É assim, a lembrança é importante, mas esse carinho de vocês aí é o que mais vale a pena. Então, por isso que eu gosto de trabalhar tanto com a venda das lembranças, como recebendo as pessoas aí na casa. Isso pra mim que é a recompensa maior. Obrigada, viu? Obrigada, tô adorando. Obrigada, aproveite bastante. E a pequena dele, olha, tá ali, olha, Catarina, dessa família aqui que tá passando pela vila aqui, conhecendo, né? Tchau, tchau. 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 Lá embaixo, ali embaixo tem uma orla também Maravilhosa, não tava domingo Como eu já falei pra vocês, lembra aquela orla Aquelas fotos que eu tirei, é ali naquela Na orla, maravilhosa Olha Vestima do céu Ó a moça aqui, é em frente O mar, gente, olha que bacana Que lindo, a menina você tá levando pra almoçar Aqui, é? Na beira do rio Meu Deus, olha aqui É muito cara Pra você pagar não, amiga Não tem dinheiro não Aqui aceita rouba Aqui aceita rouba Rapaz, você vai pra onda assim bonita, charmosa Sim, não, foi lá no live de ontem Elegante Viu aparecer agora, tava onde, bandida Eu tava em casa, meu irmão, eu vim aqui no que barato Aí tava me esperando já Tava em águas profundas ontem, não foi Bebe o bicho, é onde? Bebe o bicho, acredito Amém, me abandonou hoje, não me deu valor Não mandou mensagem Não, abandonou em ontem Ah, cassinha É, cassinha Eu quero que você invada o meu Instagram e poste aquela mensagem que você posta diariamente Por exemplo Estilo aquela que você posta dizendo que Calma, calma Você tá de dieta, esqueceu Ele falou o que? De quem? Didi? Não me chamei nada Dieta Meu filho, eu sou seu motorista e segurança Eu tô mais sabendo ainda Eu tenho que pagar o almoço Quanto eu já gasto aí? Horrores Meu diária Que diária? Meu trabalho Meu Deus do céu Estou estando, estou estando, estou estando aqui Olha a gente, cidade bonita, maravilhosa Estou aqui na cidade de Peneda, cidade de Carlinhos Passando pra lembrar vocês que tô aqui Porque a Petinha Presente também me patrocinou Fez com que eu esteja aqui Muito obrigado, pessoal da Petinha Presente Obrigado pelo carinho E sempre que tá ajudando Tamo junto Tô aqui na cidade do cara No Peneda, Lagoas E quero mandar um abraço também pro pessoal da RR Connect Meus patrocinadores aí, fiéis Muito obrigado pelo carinho Por sempre estar me apoiando Por sempre estar me incentivando Muito obrigado também Tamo junto, misturado Também agradecer ao Lojão da Construção Meu amigo Iago Melhor Lojão da Construção do Brasil De São Cristóvão Cheguei aqui, Peneda Tô aqui porque Iago também me ajudou Me incentivou Me apoia sempre Tamo junto, Lojão da Construção Muito obrigado Muito obrigado, amigo Tiago do Gelo Tamo junto, misturado Muito obrigado pelo carinho Mas agradecer a cada um pelo apoio Que Deus te abençoe a todo mundo E ainda falta gravar mais gente Vamos gravar Aí, uma amizade que se construiu de repente E hoje estamos aqui Verdade A gente na vida A coisa que a gente planta, né? O que que aconteceu? Eu tenho certeza, viu? E foi plantada assim aos pouquinhos Estamos aqui juntos Ele tá aqui em Penedo Fazendo aquela assessoria pra ele aqui Sempre que vem a Penedo Pode continuar com o caçinha Tá vendo? Beijo E vocês aí não gostam de mim? Tem gente que gosta Quer dizer que quando a pessoa Quiser vir se hospedar em Penedo É só procurar você, né? Menino Olha aqui a casa Amei Babado Abra as portas Bem-vindo Bem-vindo Obrigado Bem-vindo Olha Adorei São três quartos, né Cássia? São quatro suíde Mostra aqui pro povo O quarto suíde Acenda a luz Menino Amei esse quarto, viu? Ó, amiga Quarto suíde Quarto suíde Calma, amigo Pera aí um minutinho Banheiro Banheiro Aqui Quarto suíde Menino Guardado Tá parecendo um hotel, viu? Ó, hein? Que linda Amei a casa Amei Quarto suíde Tem outro quarto, é? Oi? Tem outro quarto Tem, aqui, olha Vamos lá Você quer qual, amiga? Tem? De lá? Pronto Tem outro quarto Tem outro quarto Menino Tá parecendo Menino Aqui tem outro Até que hora, véi? Ontem? Até três horas da manhã Olha a minha cara, véi Acordei agora Porque a Paquinha Vão me acordar, né? A vontade A bebe hoje, vem A bebe hoje A mais tarde Eu vou tirar a ressaca Não, onde, vem? Junto com o marido Cadê o marido? E parece que bebê E aí, meu, brother? Vem, amor E aí, véi Ele bebeu também, foi? Foi, eu e ele Três da manhã, foi, véi E meu sobrinho Covardia, mas não me chamou Falta o marido Você já vai se embora Não cabe Chega nesse instante Já vai embora Não cabe Não, véi Ó, minha amiga Penta atenção às pessoas De ser mais educada Ei, você Por Instagram É mais bonita Pessoalmente Você é mais linda ainda Como é que a gente é convidada Para a Pepilândia E quando a gente chegar aqui A piscina Olha, tá vazia A piscina A única Que tem piscina na vila Porque ela é ousada Entendeu? E quando a gente chegar aqui A piscina vazia Ficou até triste A mulher querendo tomar Um banho de piscina, véi Mulher logo hoje Que a piscina tá vazia Não, eu não acredito não A única A única da vila Que tem piscina Pelo amor Tô por canto Que a ousada dela Tá certíssima, Brasil Amor Vamos aproveitar a vida Bebê Que é só uma Olha a frontosa Só dar uma frontosa A piscina vazia, Brasil Diga Doida pra pular nessa piscina aqui Que nunca experimentei essa piscina Pra dar aquele banho, né? Pois é Vazia, vazia, vazia Amigo tá ali, ó Ficou até triste O que foi, Bacchia? Eu quero que não Fasse esse passeio com a gente lá Por quê? Então você vê essa tapa Que eu vou dar aqui desse lado De presepada, Rafael Ai Porque amanhã mais o quê? Mãe é matão O que foi? Diga aí Já vou, tchau Eita, Deus Precisa, precisa Ei, salvo, nega Tchau, amor Volte sempre Nos aguarde, viu? Vai pra lá Ai, que delícia Tá passando, estômago Tá passando, estômago Eu, eu Não é nada É, você vai, nega Eita de ressaca Bebeu pra caralho Não, mas isso não é problema Já tá passando Já passou São Cristóvão que nos aguarde É, são Cristóvão que nos aguarde Porque vai ser pequeno Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música Eu trouxe um bolo pra senhora Pra gente bater parabéns E a senhora nem esperou Vou chegar, Madalena A gente ia bater um parabéns, Madalena Mas você gostou do bolo? Tá gostoso Foi Kila que fez, Kila Ela é de São Cristóvão Ela fez o bolo Passa um bolo pra Madalena Pra gente levar pra lá Sessenta anos, né, Madalena Sessenta, né Sessenta e dois Eu pensei que era sessenta, Madalena Agora, você partiu o bolo todinho Pra gente chegar Bateram a foto do bolo Não, era Porque a gente não disse Porque a gente não disse E eu pensei que eu deixei lá, assim Guardado Eu falei, não Vai esperar a gente chegar, né Da rua Madalena Tem um cafezinho Hoje tem É milagre Mas gostou do bolo? Gostei Tá bom, Deus também foi Viu? Vamos lá de vida Mãe Nunca pensei que na minha vida Iria ver Britney Spears Pessoalmente na minha vida Estou vendo ela aqui Tava com saudade Tava com saudade Eu também tava com saudade Mas apareceu Tava no tempo Branca, como é que você tá, hein Linda, charmosa Toda produzida no charme No look, hein De iPhone 12 Prox Ai, que linda Arrasou, Branca Vem, meu bebezão Eu tava com saudade de você Tava com saudade de mim Como é que você tá, meu velho Tá bem? Tá bem Tá bem Tá bem Tá chifando o que, velho? O que é isso? Um pedaço de bolo, né? Um pedaço de bolo Tá lá Água Tá lá Pronto, vamos pra lá Briga não vai ter mais por essas pedras Que Maria foi embora Pronto Oi! Olá pessoal Eu tô aqui Estou na vila mais famosa do Brasil É a vila de Carlinhos E quero agradecer também Meus amigos da RR Connect Tamo junto e misturado Muito obrigado Deus abençoe E valeu Agradecer também A Petinha Presentes Onde você encontra os melhores presentes Pra apresentear quem você mais ama E lembrando que tem sorteio, viu? Dia 31 Obrigado a Petinha Presentes Pelo apoio Tamo junto e misturado sempre Também ao Lojão da Construção Meu amigo Iago Muito obrigado Pelo apoio Tamo junto e misturado Lojão da Construção Onde você encontra tudo Pra sua construção Agradecer também A Cardoso Gás Também A Tiago do Gelo Tiago Corrêa Agradecer a todos Que me ajudaram Sempre estão comigo E muito obrigado Que Deus abençoe E proteja todo mundo Danilo Bala Meu brother Tô saudado Viu meu brother Meu amigão Também sempre me ajudou Não posso esquecer Do Danilo Bala Esse porta Que mete assim pra ir Sempre com você Ai pessoal Carlinho Pega o café Aqui Pé da Madalena Né Né Madalena Viu o café Aqui Viu o cafézinho Aqui Pronto Tá tudo resolvido Aqui a planta De Maria Tudo começou aqui Sentadinha Muitos dias Muitos dias Que o cara ainda Chegar E chegou Aqui Tranquila mulher Detonar o seu bolo Aqui Bolo que você mandou Rapaz A gente sabe Será que o bolo é gostoso Será que é gostoso Tira Obrigada Viu Você que mandou Aí Ela já aprovou E amou Viu Obrigada De verdade Lembrar do meu amigo Diretamente Tô aqui na vila De Carlinhos Mas não posso esquecer Dele De Alê do Coco Ele Foi um cara Maravilhoso Também me ajudou Bastante Chegar aqui Tamo junto Meu brother Você vale ouro Se derreter Dá um anel Seu Zé Vou embora Eu vou Eu vou Vai não Vai ficar triste Vou voltar Próximo ano Agora Viu Não Próximo ano Próximo ano Óculos feios Tão coçando as pontas Coçando que ponta As pontas Que ponta Coçando as pontas Viu que tá nascendo Tá Tá nascendo Tá coçando Tá coçando É tudo As lindas Que Deus colocou No mundo Coisa bebeidão Coisa bonita Litora de papun Lindão de gomunho Tudo bom Tudo bom Tudo bom Meu lindo Meu querido Já vou embora Já vou Já vou Não serve não Não serve não Não serve não O que foi? Olha Estou recebendo aqui O bolo Viu? É bolo Pé de moleque Pé de moleque Pé de moleque O bolo do cara Que vai receber os bolo É o André É o André André safado A bolo da gente André safado Olha isso Enganou a gente Eu tô recebendo aqui Os pés de moleque Aqui do meu amigo Viu Agora você ia roçando E agora como Tem viados Tem viados Eu como Tem viados Ai ai A barata diz que tem sete saias Diz de logo É mentira da barata É mentira da barata Que ela fez sete saia É mesmo Se sete saia Dia da festa A xícara aqui de Madá Pra tomar aquele cafezinho Lá e lembrar de E lembrar que passou na Vila Lembrar de Madá Né povo É Eita Obrigada aí pela presença Viu? Marcando o preço aqui na Vila Rio Grande do Norte Beijo a todos Recebendo essa família Do Rio Grande do Norte Olha só Eita Beijo De qual cidade Amigo do Rio Grande do Norte Parnameirinho Parnameirinho Um beijo pra Parnameirinho Rio Grande do Norte Estão aqui Visitando Penedo Vão levar uma lembrancinha da Vila Que foi aquela Escolheu Madalena Meu café Essa frase é icônica Né mulher Pra sempre Essa daí Viu? Aí fica aí na cabeça De todo mundo Vai levando aí Pra cidade dela No Rio Grande do Norte Pronto Pra tomar aquele cafezinho Quente Aqui lá Olha o seu bolo Amiga De tão bom Que tava Ainda bem que vai dar pra me provar Os meninos estão provando Já aqui Quer dar um pedacinho Ele já comeu E aí eu vou provar Um pedacinho Mamãe Não esperou Nem a gente chegar Tchau Branca Tchau Boa tarde pra você também Viu? Boa tarde No final de semana Pra você Use máscara Viu Branca Eu uso quando eu não deixo de usar Não der Os outros aí Que os outros? Que eu não vi ninguém usar Deixa de usar Deixa de ignorar Só Branca Meu Deus Vem aqui Branca Faz a mão rapidinho Vem aqui Brito de espírito Branca já vou Viu? Tchau Seu Zeb disse Zé usa máscara Não quer usar não Eu não tenho moço Por que? Porque ele fica espirrando Tem alergia O que foi Zeb? Que história é essa aí Que Branca tá dizendo? É Ela diz que só tem moço É Só tem moço Não usa não Vai pagar multa A parte que é multa Não? Não usa a marca É Tudo com Covid né? Meu Deus do céu Branca tá mais linda Tá fazendo o que? Fazendo o prazo Você me abandonou Você me abandonou Me dê boa tarde primeiro Boa tarde Saudade de você Ordinária Balsa Traíra Você quer pra mim? Senzinho Mentira Sim Tá bom Tá bonita Cabelo tá bonito Tá bom Quem é essa daí? Muniz Muniz Tudo bom Gostou dela? Coi sei Coragem Não Ei, tá bonita Não Tudo bom Seguidor Vem eu pegar minha melhor amiga do salão Vamos comer agora uma pizza Aonde tem essa pizza do pescado essa hora? Bora Tava com saudade de mim Tava sim Que era o Dindim Tava com saudade de você Também tava Ia embora sem lhe ver Foi pro oratório Gastou mais de 200 mil Oi, mulher maravilha Hoje eu gosto Você pode ir com os outros Ei, vem aqui Vem aqui Calma Nesse carro não Ela vai botar devagar Pô Que isso Bonitinhas aqui Ah, é Dá pra ficar com ela Deu um abraço nela Deu um abraço nela Deu um abraço nela Devagar Gustavo Cara, quero ir Pega lá minha capinha A gente pega Você passou quantas horas no salão Tudo de graça Tudo no arroba Você pagou o que, Cristiane? Eu pagaria toda Ela pagou Não pagou não Ela não gastou um real Acredita em mim Você não gastou um real, Cristiane? Acredita em mim Tá? Beste feira Sai, Cristiane Se respeite Bianca Mandou um beijo pra você Beijo, Bianca Bora pro centro Passear Agora eu vou pro lugar Pra pé Você vai ver Pra pé Nesse empreendedor Você vai me te ignorando Tem, rapaz? Tô Agora o cabelo ficou bonito Vamos omitir Qual é a roupa do salão? Qual é a roupa do salão? Acompanha da beleza Tira aí pra por ver Seu cabelo Tá tirando nada, mano Tá tão tristinha, minha negra Sem dinheiro, né? As coisas tão difícil Eu trouxe o vale, negra Nunca tem dinheiro, né? Aí picanha, cerveja, né? É tudo no arroba, Cristiane Mentira É tudo no arroba O que a roupa não faz Picanha O que a roupa não fizer Dinheiro não faz, não, Cristiane Picanha A Heineken Anda de lancha Jet skis De quadriciclo Oi? De quadriciclo Ai, que bom Mesmo que tá desenvolvido assim Os arrobas Você tem o que falar sobre isso? Parabéns, né? Hoje em dia Porque a gente Então, que hoje em dia Não tem mais valor, né? Dinheiro Só vi de arroba, né? Perdeu o negocinho? O que que eu perdi o negocinho? Pronto O negocinho pra perder muito tempo Desde os 22 anos de idade Por que não trouxe o bala, não, hein? Danilo Bala? Sim Danilo Bala não quis vir, não Quisera levar bala Ele trocou de carro Trocou de carro Eu tô vendo as pessoas Se dando tão bem, né? Como assim? Se você tá vindo Toda quase Toda final Toda Em dois de dois meses Tá aqui perdendo Deve estar saltando Alguns carros Por que? Por que eu penso isso? Ah, ninguém pode Progredir na vida, não, né? Eu disse De repente, não Você quer dizer o que é com isso, hein? Você é um ladrão Quando você olhou pra ele Qual a imagem que você teve dele? Traficando Não Tive essa Ficicola aí E essa garota? Prostituta Mas eu sou o que pra você? Viado Não é nada Você é aquela Tão Boa Vá com Deus Não vou tão cedo Sem esse Peixe Você tá linda pra caralho, né? Gente, quero agradecer também O pessoal da planificação X Massas X Pães A X Pães Nota TV, né? A X Massa Em Frito da Rodoviária Muito obrigado Te a Ângela Deus te abençoe A todos vocês Deus te abençoe Muito, muito Muito obrigado pelo carinho E pelo apoio também Que me deram A X Massa A X Massa A X Massa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.